Música Show do R Show do R Show do R é sensacional Música Bem-vindo Janoé, eu sou o R, e hoje eu estou aqui com mais um, isso, começa a gaguejar, mais um episódio de Watch Dogs 2, e é isso aí galera, estamos aqui hoje para continuar a missão da Raon, então é isso aí, vamos lá Tá legal, vamos lá Uau, a Raon tem antenas missões vindo de toda parte, acho que estamos vendo mais do que só o 2.0 É verdade, tem coisa demais aqui para o número limitado de dispositivos que já estão ligados Vou me aprofundar no sistema para ver para onde essas informações estão indo Manda notícias Pior que eu acabei de clicar sem querer, coitado, velho Tá legal galera, vamos lá, estamos na Raon Electronics Inc Ixi, tá cheio daqueles robôs de novo, ai meu Deus Tem alguma câmera que eu possa hackear aqui? Não Bom, vamos usar então o quadricóptero galera O quadricóptero vai servir mais para fazer um reconhecimento aqui Parece que eu tenho que entrar ali né, eu posso controlar isso daqui E ali eu fico fora de alcance Caraca, de novo velho Aqui tem um garoto qualquer aqui Eu tenho que hackear aquilo ali Tá Só que é vidro né, é vidro Aquilo é vidro também Beleza Acho que é por aqui que eu entro Tá, eles começaram a procurar por mim agora Eu acho Ou não né Então vamos chumar por aqui galerinha Deixa eu descer aqui Deixa eu ver se dá para mim estar entrando de carrinho aqui Não de quadricóptero né Mas vamos entrar de carrinho Mesmo que eu Isso é de helicóptero né Beleza, sai Ih Tá, roubei já né A chave de acesso Posso sair Mas tem um cara rico aqui Valeu Tá legal Eu sei que essa visão é bem chatinha galera Tem um guarda bem aqui ó Mas ela ajuda demais a gente a A prosseguir aqui Com os nossos objetivos Sabe Tá, aqui é só um meio de acesso por cima Tem mais um guardinha ali Onde eu tenho aqui? Opa, tem um treco lá em cima Ó, uma plataforma que você controla Qual que é o meu objetivo? É ali Peraí, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos por cima mesmo Aí eu desço aqui Tá, o objetivo é entrar nesta sala Onde está a entrada da sala? Tá ali Cuidado com o scanner Aqui 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 Animal não Helicóptero Ou drone Ah, vai descer ou não? Não é nada Tá procurando Sério Sério mesmo Fechei na cara dela Tá legal Como é que faz? Eu tenho que ir lá fora Eu tenho que ir lá fora Cara Se o outro cara não ver Tá de boa Cara Que loucura Tá difícil Ai, eu fechei Eu fechei Eu sou burro Abre Tá, o scanner já passou Beleza, beleza Tá legal Tô conseguindo fazer Galera Aí Pô Tinha que usar o quadricóptero, né Porque, meu Deus Que complicado isso aqui, hein Ó Não pode subir Consegui Registro de vídeo Tá mostrando que um cara sendo preso Ou sendo Sendo feito de refém Ele tá com uma foca na mão Não, o cara tá comemorando Acho que não é isso que é pra mim ter visto, né Vamos ver esse aqui Tá, tem um casal ali Acho que não é isso que é pra mim ter visto também Quem é esse cara? O que é esse cara? Ok, abrindo as comportas Agora Eu tô fora de alcance Tinha que ser, né Por que o jogo não me conta Que eu tenho que estar no alcance Pra fazer as coisas Como assim? Eu dei acesso a vocês E alertou os seguranças da Raon ao mesmo tempo Eles devem ter um sistema auxiliar Pra monitorar as conexões Se esconde aí e espera A gente vai puxar tudo o mais rápido que pudermos Ok, rápido Agora eu tô hackeando mesmo Tá, aquele drone é um inimigo Clica em um inimigo? Não Inclusive ele tem dinheiro Tá aqui Mano, eu tô ferrado Tá, o cara viu minha arma Tá, velho Certo, mas eu só posso Cada um procurando lá dentro Não aqui fora Eu tô na vantagem Porque eu posso hackear aqui fora Que bom Sem matar ninguém, galera Dessa vez, hein Hackeei sem matar ninguém Paz e amor total Essa bolsa, hein Pra quem não lembra O último episódio Que eu criei a bolsinha da paz e amor Tá aqui atrás Tá meio difícil de vocês verem Mas tem o símbolo da paz e amor Ah, Tchê 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 Dá pra me nocautear isso aqui? Flip, flip, blue Fudeu Ah, não Troca de arma Vou morrer Falei que ia morrer Aquele guardinha me viu Achei que era o robô Era o guardinha, cara Não Agora Você vai esperar Ah Ele começou mesmo assim Como é que resolve isso? Não resolve, né? Vou morrer de novo Não acredito Eu não sei o que me matou Mas foi rápido Caralho Tá, galera Não tem como, velho Agora Tá, eu vou fazer o seguinte Então Como eu tô vendo Eu não tô conseguindo Hackear de boa Eu tô morrendo, né? Ó Esse robô vem pra cá, cara Meus sistemas estão em operação ideal Marcos O que você fez? Como assim? Eu dei acesso a vocês E alertou os seguranças da Raon ao mesmo tempo Eles devem ter um sistema auxiliar pra monitorar as conexões Não brinque Se esconde aí, espera A gente vai puxar tudo mais rápido que pudermos Ok, rápido Ai, meu Deus Permaneça online para a descrição do alvo Câmbio Eu consigo escapar? Não Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair E me esconder Ah, nem brinca Eles aparecem com a polícia Galera, tá difícil Tá difícil É uma missão difícil Tá bom, é Eu vou fazer o seguinte Então Espera aí Eu vou ficar do lado de fora E vou hackear É o jeito Eu tenho que matar esses caras Que estão aqui fora Porra Cadê as câmeras? Dá pra mim acessar alguma câmera? Dá Ué? Marcos, o que você fez? Como assim? Eu dei acesso a vocês E alertou os seguranças da Raon ao mesmo tempo Eles devem ter um sistema auxiliar pra monitorar as conexões Se esconde aí, espera A gente vai puxar tudo mais rápido que pudermos Ok Vamos matar a cibada primeiro Ah, ele não morreu Aquele robô é problemático, galera Eu vou tentar ficar por aqui Acho que por aqui tá de boa, sabe? Vamos lá Agora vai Pelo amor de Deus Eu tenho que ir uma hora, né? E eu não gostei da minha arma de fogo, hein? Tá mandando a polícia mesmo assim pra cá, né? Ela tá circulando, procurando por mim Isso aqui é um civil normal Vou tentar não segurar uma arma Pra ficar menos suspeito ainda Ah não Os caras tão descendo, velho O que o robô tá vindo pra cá? Isso é pior do que eu pensava Ah, mano Me cercaram de novo, velho Ah, meu Deus Era de um lado, era do outro Meu Deus Galera Galera, passei complicações, hein? Vou passando complicações horrores Isso é legal se eu desse um direito naqueles robôs Eu vou tentar fazer o seguinte, galera Vou esperar aquele robô patrulhar até aqui Que aí eu detono ele junto com o guarda, eu acho Esse guardinha pode chamar reforço, não é legal? Deixa ele extrair daí Pô, carinha, aquele robô não veio pra cá, não? Eu tô achando que cada robô não passa no meio Ele tá com o cara que aquele ali vai passar Tá com o cara que esse aqui vai passar Vai, robôzinho, passa Ah, não Deixa eu te catar, então, vai Os caras não tão desconfiando porque eu não tô hackeando ainda Roubando, sabe, os dados Eu vou tentar seguir esse robô aqui, galera, assim, ó Não disputa comigo Eu não falei com você, Fiona Se eu matar, é só atirar nesse cara, vai dar, velho O que eu devo fazer, o cara nem sabe O guardinha tá me procurando, velho O que? Não, velho Eu ia correr pra bater nele, velho Pô, tinha outra porta Caraca, é mais difícil do que eu pensei, velho Ai, meu Deus, galerinha Eu vou tentar outra estratégia, galera Lá fora os robôs são fodas Mas aqui dentro eu posso bater nos lados Eu dei acesso a vocês E alertou os seguranças da Raon ao mesmo tempo Eles devem ter um sistema auxiliar pra monitorar as conexões Se esconde aí e espera A gente vai puxar tudo o mais rápido que pudermos Ok, rápido Tô escondendo pro saco Nossa, o cara sobe por ali, velho Ah, tô fora o câncer Eu tenho que esconder Peguei Peguei Faz que nenhum deles pode me chamar a reforço Por favor, não tem nenhum guarda aqui do meu lado, né? Tem não Peguei Peguei mais um Caralho, essa arma de choque tá dando um milhão de volts Recupera a vida Peguei mais um Cara, tô botando todo mundo pra dormir Ah, saco Peguei mais um Ah, moleque Vou matar vocês todos Na moral Vergonha pra quê depois dessa, né? Pronto Vou até ver quem vocês são Faz doações pra caridade judaica Meu Deus Nascer em As Escasando Vai precisar desse dinheiro Escrever o livro Não publicado Despejado Porfumado Departamento Linhagem militar Piratei a música de hip-hop Eu, hein? Vocês me dão um trabalho do inferno, hein? Matei todo mundo, galera Eu nunca fiz isso Eu achei que eu tava na maior paz e tal Mas foi necessário, cara Tava impossível Ah, meu Deus Pra que essa arma? Pra quê? Por que que você acha que eu preciso de uma arma? Pra hackear as porra daqui da Hal, mano Ô missãozinha vagabunda, velho Eles tinham razão É difícil Pô, morri umas quatro ou cinco vezes, gente Esquece o alarme Já vou embora Chamou o reforço, mas eu já saí Já saí fora, já, galerinha Ó a motoca Ai, cara O quê? Nada bom Nada bom mesmo Citará, o que ele tá vendo? A Hal tá reunindo alguns usuários em pacotes de transmissão E vendendo acesso a outras empresas Parece que a maioria é de seguro de saúde E daí? Daí se você pede pizza toda hora, a mensalidade aumenta E a Hal recebe um extra Uau, que horror E isso é só a ponta do iceberg Pesquisaremos do nosso lado E descobriremos os detalhes sórdidos Pra colocar no vídeo O que aquele cara tá fazendo? Por que ele tá com a escova no cu? Ei, spoilers Spoilers Por que que ele tá com a escova no cu? Ai, caramba Foi mal, cara Conseguimos, galera Completar uma missão dificílima Dificílima, cara Foi mal O vídeo da Cint está quase perfeito Então peguei um carro legal Pra levar pra Sutro Vamos jaquear a torre Transmitir nossas descobertas Numa entrevista ao vivo Com o presidente da Hal Me ajuda a arrumar a estação Quer que eu hackeie ela, né? Ludismo, cara Indo pra lá Ludismo O que esse Ludismo Vai virar um meme, cara? Eu quero entrar aqui, galerinha E viver uns carros Que tem à venda, né? É aqui que vê? É Eu posso comprar carro Pra pedir por demanda, sabe? Carro de alto desempenho Nossa 112 mil O carro mais caro deles É esse aqui, hein? É O escafate Dá pra você escolher a pintura E as pinturas são massas, cara Detetive particular Ah, é tudo DLC, ó Ah, essa aqui é livre Dá pra me pegar aqui? Peraí Dá Beleza Terminei de baixar Galera Acho que tem que sair do jogo e voltar Se eu quiser colocar esse item aqui Mas legal Pacote de ultra textura Não instala Bote essa placa de vídeo pra funcionar E se aproxime ainda mais da realidade Galera, não sabia disso Não instala Por que eu não consigo instalar? Tá bom Instalado Assassino do Zodíaco Legal Legal, galerinha Passa de temporada Eu não tenho, né? Tá, pô Você pode ver isso aqui nessa loja de carro Bom, a loja de carro é bonita Gostei dos carros E etc Bom, gente Vamos agora dar uma olhadinha Agora Tá tocando o telefone Vamos dar uma olhadinha aqui nos pontos A gente tem um total de Quatro pontos de pesquisa Não é muito Mas já é alguma coisa A gente pode comprar alguma coisa aqui A gente pode comprar bandido, cara A gente pode ter bandido do nosso lado agora A gente vai lá e marca um cara como alvo Vamos fazer um teste aqui Tá vendo aquela menina pobre coitada Correndo aqui Eu só chego aqui, ó Eu marco ela como alvo, entendeu? Achei o traidor Deixa eu ver quem é o traidor O traidor é... Ah, não Não tá dizendo mais o que ela é, cara Mas, ó Vai aparecer uns bandidos e vai matar ela Quer ver, ó É aquele carro correndo A polícia Que massa, velho O cara veio numa 12, velho Fala Aparece Vai, cara Só o cu Deixa eu tomar no teu cu Mano, esse bandido é foda, velho Conta pra mim, Rachel O que tá rolando O Prime 8 tá sugando seus dados Encontra quem tá fazendo isso Antes da transferência acabar Quem é que tá roubando? Procura alguém agindo estranho Não é o hacker Vamos procurar ele, galerinha Tá aqui em algum lugar, safado Maldito hacker No fim do vídeo, cara Não é o hacker Não é o hacker Onde tá o hacker, velho? Pô, aqui tem muito mato O que é isso? O cara tá controlando o drone também? É jogador, galera Achei Filhote, não controla um drone Que droga de montanha Deixa eu pegar o drone de volta Para o carro Não Sai Ele vai fugir Ah, eu vou atrás de você Como ele tá escapando, velho? Eu tô atrás dele Eu tô diminuindo nossa distância Ah, ele vai escapar Pô, ele escapou, galera Mas do bem, filho da puta Gente, não usa drone Fica evidente Onde é que tá a ligação do drone Com você Pô, eu ganhei 1500 pontos Eu não perdi, né? Eu não neutralizei o hacker Então eu não ganhei pontos O suficiente, né? Eu ganhei um capuz Uma roupa com capuz Depois eu quero dar uma olhada Nessa roupa Ó, tem dinheiro aqui, galerinha Deixa eu ver Agora A gente tem que vir pra cá, ó Tem duas missões aqui Eu vou nessa loja de pinhões Eu quero dar uma olhada na loja de pinhões Pra ver como é que é também Aproveitar, né? Já que o cara tentou me hackear aqui Nunca vi uma loja de pinhões Vamos dar uma olhada Que isso? Dá pra me comprar alguma coisa aqui? Dá Ah, vendi os itens Recarregar munição Ah, que eficiência Parece que serve só pra uma loja de pinhões Legal Ih, tá chovendo Ó o cara, ele descobre na chuva Que massa, velho Tá, gente Pra encerrar o vídeo Tem uma... Dinheiro aqui em cima Quero pegar esse dinheiro Caraca Tem um... Tem um safado aqui, ó Peraí Dinheiro, né? Quanto estamos pegando Dezoito mil Eles estão procurando por mim ainda, né? Bom, gente Então é isso Eu roubei dinheiro aqui Consegui fazer a missão difícil da HAL E ainda tem mais Tá complicado o bagulho aqui É bem difícil as missões Que eu tô recebendo agora Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu vou fazer isso daqui Ver o que que trata Isso daqui O que que é isso aqui, cara? Tem um lance com a polícia aqui, eu acho O cachorro Galera curte, né? Quando eu dou carinho no cachorrinho Né, guiadeiro? Então é isso, gente Um abraço do tio R Até a próxima Ficou show no ar, breve E fui Não esquece do like Do sininho E da inscrição Falou! O que é isso aqui? O que é isso?